Lu, vamos de previsão do tempo agora? Vamos, porque tivemos um dia encoberto com chuvisco o tempo todo, né? E a Fernanda Azevedo já está aqui com a gente. Boa noite, Fê. Já dá pra contar mais sobre o feriado? Será chuvoso também? Boa noite, Lu, Laerte, todo mundo que nos acompanha. Já dá pra adiantar algumas coisas sobre o tempo no feriado da Páscoa. Aqui em São Paulo tem uma previsão de abertura. Que ainda não deve acontecer amanhã. A quinta será chuvosa por todo o estado. Com mais presença dessa chuva aqui em toda a faixa norte, né? Capital, região metropolitana, não tem risco de temporal. Mas a chuva vai variar de fraca, moderada, entre a tarde e o início da noite. E por causa da nebulosidade, as temperaturas não sobem ainda. Vão variar de 19 a 24 graus, com sensação até de mais frio. Vamos ver aqui as informações do feriado na capital paulista na sexta. Tempo ainda encoberto, com chuva fraca. Mas os termômetros sobem, máxima de 27 graus. No sábado a chuva já diminui mais, o sol aparece entre nuvens ainda. E vamos para os termômetros 28 graus. No domingo o tempo deve ser mais aberto, aquele calorzinho de 29 graus. Vou trazer um spoiler do litoral do estado no feriado. Tem muita gente planejando descer, né? Peguei aqui informações de Bertioga. Sol aparece já amanhã, mas à tarde vem uma pancada rápida isolada. No sábado essa chuva deve ser ainda menor, 4 milímetros. E no domingo o tempo aberto, 28 graus é a máxima para o fim de semana lá em Bertioga. Para o interior, olha, vai ser bem parecido. Não tem risco de temporal no feriadão. Fernanda, a propósito, por falar em temporais, como está a situação dos estados que enfrentam chuva forte essa semana? Tem algumas ocorrências de chuva para a gente descrever. Vamos começar pelas imagens, depois a gente detalha a previsão. Em Fortaleza, ventania foi o principal problema. Um poço de combustíveis que fica na mais famosa praia lá, a Praia do Futuro, teve o teto arrancado durante a chuva. Os moradores captaram o exato momento em que o teto se partiu. Em Aquiraz, na região metropolitana, a cobertura do posto da Polícia Rodoviária Estadual também desabou. Veículos da polícia foram atingidos, mas ninguém ficou ferido. No Maranhão, uma cratera se abriu no meio de uma rodovia federal. Foi na BR-222, entre o município de Bom Jesus das Selvas e a Sailândia, a 560 quilômetros da capital São Luís. Por causa da erosão, o trecho foi totalmente interditado. Não há previsão de liberação da via. Complicada a vida para o motorista. Amanhã chove em algum momento em praticamente todo o país. Chuvas caem em todas essas áreas em azul, mas tem alerta nas faixas mais escuras. Essa faixa central, desde o sul do Amazonas, aqui cortando o centro-oeste, chegando até o litoral do Rio de Janeiro. Estabilidades organizadas por uma frente fria, que está aqui no litoral fluminense. Amanhã também tem chuva no litoral do Nordeste, principalmente entre Bahia e Pernambuco. Amanhã tem mais informações do tempo aqui no Jatagê. Boa noite e até lá. Obrigada, Fernanda. Até amanhã, então. Boa noite.